A Câmara Municipal de Aguaí realiza nesta noite sessão solene de entrega de medalhas a Major Plaga. Para compor a mesa principal, convidamos o vereador Claudinei Felício de Assis, presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Otair Costa da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Lamaunito Outre dos Santos, secretário da Câmara Municipal de Aguaí. Convidamos também, para tomarem seus assentos, os vereadores. Benedito Faria Ferreira. Emerson Marques Vavim. Isaías Pedro da Silva. José Vazelou Pereira de Oliveira. Louis Valdezio da Silva. Luiz Antônio Melanesi. Luiz Antônio Melanesi. Tiago Roberto Maia de Souza. Tiago Roberto Maia de Souza. Valdir Roberto Maia de Souza. Anunciamos os homenageados dessa noite e convidamos para ocupar em seus lugares. Ao senhor Alexandre Silva de Moraes. Luiz Antônio Melanesi. Luiz Antônio Melanesi. Obrigado. Ao senhor Miguel. Ao senhor Anésio Rodrigues Pansieri. Ao senhor Arlindo Seixas Marigui. Ao senhor Carlos Alberto Rita. A senhora Claudemira Medeira Fons. Ao senhor Cláudio Donizete Alves Carvalho. Ao senhor Danilo Alves Gertrude. Ao senhor Edson Antônio Trebesgue. A minha pessoa. Ao senhor Igor Jesus Baltinho. Ao senhor João Donizete de Oliveira. Ao senhor João Pompílio Pires Vadim. A senhora Mariana Ferreira. A senhora Mariana Ferreira. Ao senhor Mauro Sérgio Ferreira Ricardo. Ao senhor Paulo Ferreira Pedroso. A senhora Mariana Ferreira. Ao senhor Paulo Henrique Michelin Ramos. Ao senhor Ricardo Andrade Deni. Ao senhorilei Mateus Ramos Oliveira Jr. A senhora Silvia Helena Oliveira Zoltan. A senhora Valda Berge Esteles. E ao senhor Wanderson de Oliveira Cruz. Convido a todos para que posição de respeito acompanhe a execução do hino nacional. A senhora Valda Berge Esteles. 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 Para fazer a abertura oficial da sessão solene, anunciamos a palavra do Presidente da Câmara, o Vereador Claudinei Felício de Assis. Boa noite a todos. Declare o aberto a presente sessão solene. Saúdo a mesa diretora e... As autoridades presentes, nossos ilustres, homenageados e cumprimento a todos os demais convidados. E com grande satisfação que a Câmara Municipal de Aparri realiza essa sessão solene para prestar tal homenagem. Hoje estamos vivenciando uma noite de grande festa e alegria. A casa do povo de Aparri abre suas portas e uma sessão solene para receber e homenagear algum de seus teletos, filhos e filhas que têm se destacado em suas profissões e que têm prestado relevantes serviços à comunidade baiana. Sendo motivo de orgulho a todos nós, a condição denominada Medalha Major Braga foi criada por essa Casa de Leis Através da Resolução nº 03 de 9 de junho de 1999. Com forma de reconhecimento da sociedade havaiana para as pessoas nascidas em Havaí, que não poderiam receber o título de cidadão havaiano. Comenta esta que somente podem receber aqueles que não nasceram em nossa cidade. Assim foi que a Câmara de Vereadores, através da apreensão dessa condecoração, que eleva o nome de portador da cidade de Havaí, Major Braga. Conselho conseguiu um meio de proligir a injustiça e render uma homenagem aos nossos ilustres havaianos, que, pela sua biografia, seu histórico de vida exemplar, enaltece o nome de nossa cidade. Os senhores e senhoras aqui presentes, nossos homenageados, na noite, desenvolvem cada palma na sua atividade diária, quer seja, do cunho profissional, social, artístico, cultural e político. Esportivo, filantrópico ou ainda tenha outras áreas, relevante serviço que honram nossa comunidade havaiana, os quais, nessa noite, são reconhecidos através do recebimento dessa condecoração. Não poderíamos fazer essa homenagem em uma data mais oportuna. No mês de agosto, nossa cidade completou 127 anos de organização, mais de um século, de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. E que contou em sua história e trajetória com homens e mulheres vivais aos senhores que, hoje, estão sendo homenageadas. Pessoas que são exemplos de vida e dignidade e que se destacam pelo trabalho e dedicação em suas atividades. Assim sendo, e com branca e alegria, se a Câmara Municipal de Havaí, representada com o anseio de tal comunidade havaiana, recebem, nessa noite, cada um dos seus homenageados. O nosso desejo é que vocês continuem cada palma nas suas atividades. Que desenvolva-se, que desenvolva-se, 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 sendo um exemplo de vida para todos nós. Nesta mitária que leva o nó de Major Brava. Homem de divisão, futurísticas, que desvapou essas terras. Seria cada um dos senhores e senhoras, como motivo de orgulho, mas também como motivo de desafio de Deus. Continuar a ser exemplo. Aos mais jovens, parabéns, que Deus abençoe a todos. Neste momento, iniciaremos a entrega das homenagens. Convido o vereador Amaldi Dutro dos Santos, para que, juntamente com o presidente da casa, faça a entrega das homenagens ao senhor homenageado. Aos mais jovens, parabéns, 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 parabéns. Aos mais jovens, parabéns, parabéns. Convido o vereador Benedito Faria Ferreira, para que, juntamente com o presidente da casa, faça a entrega das homenagens aos seus homenageados. Ao senhor João Donizete de Oliveira. Aos mais jovens, parabéns, 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 parabéns. A senhora Silvia Helena Bolívedo-Suppe. Aos mais jovens, parabéns, parabéns. 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 O senhor presidente da casa, o vereador Valerino Vinícius de Assis, para que faça a entrega das homenagens aos seus homenageados. Aos jovens, parabéns, parabéns. Aos jovens, parabéns, parabéns. A senhorita Mariani Ferreira. Aos jovens, parabéns, parabéns. Convido o vereador Emerson Marcos Valerino, para que juntamente com o presidente da casa, faça a entrega da honraria ao seu homenageado. Aos jovens, parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira para que juntamente com o presidente da casa faça a entrega da honraria aos seus homenageados. A CIDADE NO BRASIL 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 Convido o vereador Lourival Ignacio da Silva Para que juntamente com o presidente da casa Faça a entrega da mão das marias Aos profissionais do vereador Ao senhor Arlindo Sede Marinha Aos profissionais do vereador Convido o vereador Luiz Antônio Milanês Para que juntamente com o presidente da casa Faça a entrega das marias A senhora Contemira A senhora Contemira A senhora Contemira A senhora Contemira Convido o vereador O vereador Luiz Antônio Milanês Para que juntamente com o presidente da casa Faça a entrega das marias A senhora Contemira Ao senhor Alexandre Silva A senhora Contemira 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Ao senhor Ricardo Andrade Neymar. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor Luiz Antônio Melanes pela indicação e dizer que eu sinto honrada por isso e agradecer o apoio que o senhor tem usado. E não deixaria de ser eu, se eu não pudesse agradecer, a dona Clarice Mariotto, que é uma senhora que merece o respeito de toda a população de Aguain, que há 16 anos está numa luta incansável pelo seu amor aos animais. E dizer que a gente precisa muito do apoio de vocês políticos. A gente precisa, sim, de saúde, educação, mas precisamos, sim, de pessoas que olhem pelos animais. Muito obrigada. Mais alguma mensagem para a gente fazer com a sua palavra? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao vereirinho por ter nos concedido essa metade. Para avisar a todos os homenageados. E durante essa meta que passou um fio pela minha cabeça, né? Na verdade, eu sou um mato seio. E tive aí o privilégio de fazer meu curso da quinta, oitava série em Aguain. O momento que soube da lei, que era da prefeita. E Juliana, que era um fio contemporâneo da escola. E a partir daí, tive a oportunidade de sair para o Espírito Santo Aminhal. E a partir daí, contrário à vontade do meu pai, né? Por oportunidades, desafio da vida, decidi buscar outras fronteiras. E, graças ao bom Deus, né? Temos colhidos aí os frutos. Mas é básico, com muito orgulho, o nome de Aguain, por onde temos passado. E é justo, né? Que uma homenagem como essa seja compartilhada com alguém que eu tenho certeza espiritualmente está aqui. Sempre teve, né? Percebendo por mim. E eu compreço que, em alguns momentos, né? Eu, no sentido de proporcionar algo melhor, procurei, em alguns momentos, né? Tirar um pouco assim. Dividi um pouco o convívio dele de Aguain e em outras regiões onde eu estava. Mas, a insistência dele é para que eu voltasse, estivesse cada vez mais próximo, né? De Aguain. Então, eu quero de coração compartilhar com a minha família e com o meu pai, o Antônio Senado Trapesco, o Antônio Trapesco, né? E se eu aqui hoje estou, e se eu tenho conseguido levar o nome de Aguain, de fronteira da Pana, eu tenho um amigo desse homem. E, com certeza, foi o Aguain, né? De muito orgulho e que muito, muito deu a ele por tudo que somos. Obrigado de coração a todos. Mais alguma homenagem já deseja fazer uso da palavra. Eu estarei fazendo uso da palavra. Quero, primeiramente, agradecer a essa grande homenagem que recebo nessa noite tão especial. E que é um alto ganho de ser um cidadão havaiano e ser condecorado com a medalha Major Braga. E parabenizar a todos os homenageados, a todos os homenageados de hoje. Mas quero também fazer homenagem à minha noiva, Mariane Ferreira, que se encontra presente recebendo essa condecoração. Mariane, que é ciclista profissional desde 2010, sendo a única atleta brasileira que tem em seu currículo participações pela Seleção Brasileira do Segredo Olímpico e Paralímpico. E que, no último dia 12 de agosto, foi anunciado oficialmente sua convocação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para fazer parte da Seleção Brasileira para disputar os Jogos Paralímpicos Rio 2016 com o atleta-piloto da recente visual Marcelo Fandão, que será realizado de 7 a 18 de setembro do Rio de Janeiro. Mariane, além de atleta, é também escritora, com sua obra lançada em abril desse ano, chamada Menina do Avião. Ela também desenvolve junto com um grupo de voluntários, do qual eu tenho o prazer de fazer parte, um projeto social com bicicleta para crianças e adolescentes no município de Avaíba, projeto Vencer. Afirmo e dizer que você é um exemplo de garra, determinação e que luta pelos seus ideais e sonhos, e sempre pensando no ar de novo nosso. Meu orgulho e me parabenizando, e peço uma salva de palmas e a torcida de todos para que essa grande atleta estará apresentando a nossa querida Avaíba e o Brasil na luta de experimentais. Obrigado. Ouviremos novamente, com excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Claudinei Felício de Assis. Manifestamos nossos cumprimentos e agradecimentos a todas as pessoas que, através de suas honrosas presenças, prestigiaram estas homenagens, cumpridas as formalidades legais deste domínio. Ricardo Cerrado, apresente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.